Eu tenho uma particularidade aqui, pra você apertar os botõezinhos e ele guarda o seu bumbum, entendeu? E o assento, ele esquenta. Quando você senta, ele fica quentinho. Da hora, né? O Japão é tudo cheio de tecnologia. Ele guarda aqui, esquenta. Deixa eu ver mais. Bom, interessante, né? Você dá a descarga ali. E aqui, lava o bumbum, joga uma aguinha quente, faz os negocinhos da hora. Ai, ai. Isso aí. Mais um dos bebês aqui no Japão. Mais um desse aqui. Um choque pra esse que se faz. Pra vender esse passando. Não fumar. Uma aguinha esquenta ali. Aí você tem que meijar na caixada. Acredita. Aí, eu acho que aí. Aí, eu vou pedir emergência. Tá me piscando. Um lixinho aí. Depois eu aberto aqui. E aí, eu vou pedir... E aqui no Japão. Só entrei aqui, só pra mostrar isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.